vou ensinar 3 adubos aqui para sua pitaia disparar gente, olha eu plantei só essa olha o tamanho que está essa minha pitaia aqui galera, vou até devagar aí para vocês pegarem tudo olha isso aí galera, já está praticamente da minha altura galera olha e um dia dessa marquinha ela estava aqui, já cresceu praticamente um palmo já depois que eu estou fazendo essa adubação e estou olhando aqui galera então vou te passar aqui agora 3 formas para você adubar sua pitaia e ela crescer e ficar bem verde a primeira forma, olha eu até botei há pouco tempo aqui antes de fazer o vídeo você pega aí cama de frango e coloca aqui no tronco dela se você quiser cobrir esse adubo pode cobrir o outro adubo você bota esterco de gado galera aqui, custidozinho, você bota aqui um esterco de gado custido e o outro adubo que eu usei aqui já duas vezes nessa pitaia que ela cresceu assim foi o açafrão galera, dilui uma colher de açafrão em um litro de água sua pitaia vai crescer assim ó, sem parar então gostou? já segue o perfil para não perder essa próxima dica